Exatamente, Loris. Inclusive a situação do caminhoneiro que estava conduzindo aquela carreta ali, uma carreta bitrem, transportando trigo. Ele me contou agora há pouco que ela teve uma pane mecânica, ele teve que enfrentar esse congestionamento que está chegando aí a 4, 5 quilômetros aqui na BR-153. Nós estamos em Aparecida de Goiânia, sentido Hidrolândia. Ele me disse que justamente ele é controlado por GPS, ele não pode desviar a rota, porque existe essa rota alternativa, entrando aqui na Vila Maria, passando pelo Jardim Paraíso, consegue ter acesso à BR novamente lá na frente. Ele me disse que ele não pode fazer isso, porque tem justamente esse sistema aí de rastreamento que faz o bloqueio do caminhão. Ele acabou então tendo uma pane mecânica aqui, a concessionária que administra a BR-153 já está mandando um guicho pesado para fazer a remoção dessa carreta bitrem. E aí aqui está funcionando só, só passa, o fluxo só passa em uma pista. Então o afunilamento da BR-153 está acontecendo lá bem antes do que a gente mostrou ontem, justamente por conta dessa carreta que acabou tendo essa pane mecânica aqui. Já faz mais ou menos uma hora que ele está aguardando esse guicho pesado chegar aqui para poder fazer a remoção dessa carreta bitrem que está transportando o trigo. E aí, Aloares, aqui nós estamos aqui justamente no local da Erosão, aqui na 153, na Baixada do Corrego Santo Antônio. A gente consegue perceber que a questão do aterramento com as pedras já está bastante avançado. A gente está vendo aqui a retroescavadeira parada, porque agora as equipes estão em horário de almoço. Mas o aterramento, segundo o próprio engenheiro me informou, eles devem terminar essa parte de colocar as pedras assim, uma em cima das outras, até amanhã, para a partir daí fazer esse novo pavimento aqui. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que a gente falou bastante ontem, né, Aloares, é o seguinte, a gente começa a perceber umas rachaduras aqui no asfalto. Porque aqui, a gente sabe, né, passa caminhões pesados, carretas pesadas aí, transportando. Aquela ali, por exemplo, mesmo que teve a pane mecânica muito pesada. E eu chamo a atenção para essas novas rachaduras que foram surgindo aqui ao longo da rodovia. E a gente está mostrando aí, o Jaraguá mostrando, neste exato momento, essas novas rachaduras. Eu questionei justamente isso com o engenheiro daqui. Ele disse que isso é normal acontecer, mas que por isso eles fazem uma espécie de mapeamento. Eles colocaram uma sonda aqui subterrânea para saber como é que está o solo, tanto nesse ponto como a gente está, quanto em toda a extensão aqui, onde o rio passa também, para saber como é que está, para não ter o risco do que a Defesa Civil está chamando a atenção, do que eles chamam de solapamento, que é o quê? Um afundamento da pista, podendo provocar aí um acidente gravíssimo. Loares, a gente continua acompanhando, seguindo aqui, orientando esses motoristas que se tiverem que enfrentar realmente esse congestionamento, tem que ter um pouquinho de paciência, viu? É, além do congestionamento, já tem o caminhão quebrado e complica ainda mais. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila.